Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aka e galera bem-vindos a Imagine Earth aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo E galera, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela Catapult, muito obrigado pra eles Inclusive, pra você dar uma ajuda pro Aka, eu vou deixar um link aqui, o primeiro link na descrição Clica nele, só de você clicar e abrir esse link, já vai me ajudar demais, tá? E se você gostar do jogo, por favor, adicione ele na sua wishlist, que esse é o objetivo aqui do vídeo, tá bom galera? Galera, Imagine Earth, ele é um seat building, de forma sustentável, de forma a tentar não agredir o meio ambiente Ele meio que dá uma ideia pra isso, tá? Só que ele traz diversos modos de jogo, e eu quero mostrar primeiro os modos de jogo pra vocês Depois eu vou jogar, vou tentar explicar mais ou menos o jogo, enfim, acho que vai dar uma boa noção esse vídeo aqui pra vocês Então o que que acontece galera? Primeiro nós temos o modo campanha, o modo campanha você tem diversos planetas aqui Eu primeiro fiz o tuto aqui, né? Eu fiz todas as missões dele, depois de tudo feito, eu abri joma Se fizer joma, depois vai abrindo outras, enfim E tem uma historinha, tem uma ideologia aqui, você tá construindo uma companhia e tudo mais, tá? Imagine Earth limitada Enfim, é bem interessante jogar o modo campanha pra ver essa história Eu gostei pelo menos, e tem uns objetivos É bacana Você tem o modo competição, onde você vai jogar ou contra a IA ou contra outros jogadores Muito legal o modo competição, tá? E eu vou entrar aqui no jogo infinito Por que que eu vou escolher o jogo infinito? Porque aqui vai ser mais fácil eu explicar o que tá acontecendo pra vocês, tá? Se eu não vou ficar no rush de tentar ganhar da IA ou de outra pessoa Então, vamos entrar aqui no jogo infinito, galera Ela vai explicar aqui mais ou menos o que a gente vai fazer Vamos personalizar nosso jogo, tá? Eu não quero editar não Então beleza, isso aqui nós vamos personalizar Primeira coisa, tá galera? Primeira coisa, vou clicar aqui pra gente selecionar Quem vai participar desse modo infinito aqui? Eu poderia trazer outros competidores, tá? Mas não é o meu objetivo, eu não quero ter competidores dessa vez Eu quero simplesmente mostrar o jogo pra vocês E eu quero jogar... Pode ser com os macacos, talvez? Já vem com a Fazenda Solar, interessante Isso aqui já vem com usina de carvão, usina de gás e mina Esses caras aqui são feras também Oficina e Porto Espacial, uau! Esse cara aqui também é bem interessante Já vem com algumas tecnologias liberadas ali Eu vou mostrar pra vocês depois o que são essas tecnologias, tá galera? Tá bom, eu vou com esses caras aqui Fazenda e Fábrica de Vida Fazenda Solar e Fábrica de Vida Eu acho que vai ser interessante E aqui no planeta, nós vamos editar ele um pouquinho A primeira coisa Se não me engano, dá pra eu colocar uma temática aqui Temática eu quero... Eu gosto de selva em particular Eu acho que o planeta fica bonito assim Mas poderia ser uma temática vulcânica também, ó Seria bem legal, né? Uma temática vulcânica Mas em particular Eu prefiro a temática terrestre Vai, terrestre Porque assim tem uma mistura De vários tipos de biomas aqui dentro, tá vendo? Tem gelo ali Tem savana Tem floresta Tem um monte de coisa Vamos com essa temática aqui Que eu acho mais interessante, tá? Os elementos aqui eu poderia misturar, né? Não, quero mais florestas Mais montanhas Menos montanhas Mais vulcões Isso aqui tudo influencia na nossa jogatina Vocês vão ver como é que é E aqui nós temos os eventos As regras, né? E tudo mais Enfim Vamos começar a jogatina aqui E eu quero contar pra vocês De o que que se trata o jogo O que que acontece, galera? Não existe exatamente um pause no jogo A gente pausar se você apertar a barra de espaço E daí você vai selecionar um lugar Você vai conseguir ver melhor o planeta aqui, tá? Então deixa eu despausar pra vocês entenderem aqui A primeira coisa que nós temos que fazer, galera Dentro do jogo É construir nosso centro de comando, tá vendo? Nosso centro da cidade E dependendo onde eu colocar ele Eu consigo tipos de recursos Repara que eu coloco ele O mouse em algum lugar Me dá recursos diferentes, tá vendo, galera? Aqui, por exemplo Eu vou ter acesso a areia Eu vou ter acesso a um monte de outras coisas, ó Ali tem... Na verdade, esse lugar aqui é bem interessante Mas só pra mostrar pra vocês Se eu colocar aqui, por exemplo Os produtos ali ao redor São outras coisas Porque os tiles mudam Aqui tem vários tiles férteis, tá vendo? Onde tem aquela plantinha ali São tiles férteis Enfim Aqui tem uma ruína ali Não Alguma coisa Alguma coisa nuclear ali também Enfim Tudo isso vai mandar Vai guiar a sua jogatina O que você vai liberar O que você não vai liberar Vamos... Vamos dar settlement aqui Isso aqui me preocupa um pouquinho Porque nós não vamos ter comida, galera Esse lugar aqui me preocupa um pouquinho Porque nós não vamos ter comida o suficiente, tá? Até daria pra fazer uma fazenda de gados ali, talvez Mas realmente me preocupa um pouquinho Pra ter comida Aparentemente no mar Não tá dando tanto peixe Aqui tem um pontinho de peixe Ali também tem um pouquinho Tem corais Eu poderia fazer settlement Ah, vamos fazer aqui mesmo Vamos fazer aqui mesmo Acho que isso aqui tá ok Já vai dar pra mostrar uma boa coisa aqui Então o nome da nossa colônia vai ser Wakalandia Wakalandia tá feita, beleza Então vai vir um robozinho lá do espaço, né? Bem da hora Ele veio lá do espaço Construiu nossa colônia aqui Nosso centro da cidade Perfeito Então o que são as primeiras coisas que nós temos que fazer? Primeiro Eu preciso de comida Mas repara As comidas não estão liberadas Então acabei de licenciar Não queria ter mostrado assim Enfim Licenciei ali as fazendas Para a gente conseguir comida Vamos colocar a comida Por que eu não consigo colocar aqui? O que tem aqui? Tá reservado por outro distrito? Ou não? Tá bom Fiz caquinha Tudo bem Vamos colocar comida no outro canto aqui Deixa essa comida aqui Nós precisamos de energia Nós temos fazenda de energia solar Aparentemente Energia solar aqui em alguns cantos vai acabar produzindo mais Em particular Não seria ruim colocar energia solar nesses lugares Vamos deixar energia solar aqui Além disso Nós vamos precisar produzir goods Porque nossos cidadãos gostam disso Então por isso que eu disse Que seria interessante começar com esses caras Se eles começam com fábrica de vidro Fábrica de vidro Dependendo onde você coloca Ela produz mais ou menos Tá vendo? Ela precisa de areia basicamente Para produzir mais Isso aqui é o que? Cacto Cacto é interessante Eu consigo pegar cacto? Aparentemente Não necessariamente Ok Então deixa a energia eólica ali acontecer Que é isso Isso aqui é depósito de ouro Eu quero pegar isso Ah eu preciso de um armazém galera Vamos pegar um armazenzinho aqui Eu acho que eu não tenho armazém ainda certo? Infraestrutura Não tenho sim Vamos colocar o armazém longe Vamos colocar eles aqui Perfeito E além disso galera O que nós precisamos? Nós precisamos Colocar Casas Para as pessoas viverem Então vamos Habilitar um distrito aqui Acho que mais um Aqui Por enquanto tá ok Dois distritos está ótimo E vocês já vão entender o porquê E aparentemente aqui Tá Eu tenho Pessoas morando aqui Os luminates Eu vou tentar fazer Amizade com eles daqui a pouco Para que eles se juntem A gente Então nós já estamos com um problema ali De energia Eu consigo aprimorar essa energia Supercondutor Aumenta a eficiência Reduz perdas de transmissão Que é isso? Certo sensibilidade Para produzir energia Para produzir energia Interessante Então faz aí Faz aí Vai ser interessante Esses cactos aqui Eu vou acabar querendo tirar isso aqui Vamos extrair essa madeira aqui Acho que também vai ser interessante E vamos devagar aqui galera Que eu vou tentar explicar para vocês Então nós temos comida Nós temos nossos produtos Lembrando A partir Esses caras aqui Se você reparar Tem um luzinho Um luzinho aqui Tem um luzinho aqui O que esse luzinho quer dizer? É o nível da nossa cidade Tá vendo que as carinhas deles Não estão dos mais felizes? Eles realmente não estão Tão felizes assim A gente tem que dar um jeito nisso Provavelmente porque está faltando energia Nós vamos ter que construir Outro negócio Ah Isso aqui foi estragado É isso? Não, não foi não Ah A fábrica de vidro Ok Isso aqui está sendo construído É isso? Cadê? Você está feita Por que eu estou gerando Tão pouca energia? Hum Bom A noite você não Não faz energia Bom Isso explica então Eu tenho espaço Para energia carvão? Tenho um pouquinho Tenho espaço Para fissão nuclear? Não me parece Usina nuclear? Tem algumas ali Plataforma de petróleo Parque eólico Então tem alguns lugares Aqui que daria para a gente usar Tipos de energia diferentes Tá vendo galera? Vamos tentar Desbloquear a usina nuclear? Isso aqui é bom E é ruim É bom porque Vai sobrar energia Por um bom tempo E é ruim Porque isso aqui Polui para um caramba Eu tenho que explorar Esses lugares? Tenho que explorar Isso aqui Em algum momento? Eu já não estou explorando Obrigado Agora sim As rochas Deixa aí por enquanto Quem sabe a gente não monta Uma pedreira O que é isso aqui? Depósito de gás Ah Interessante Poderia colocar Uma usina A gás aqui Poderia colocar Uma usina a gás Por enquanto não Tá bom Agora nós temos energia Temos comida Temos produção de produtos Estamos armazenando Algumas coisas aqui Nossas pessoas aqui Estão mais felizes Tirando essa pessoa aqui Que está subindo um pouquinho Então preciso De mais cidades aqui Colado Ah isso aqui não conta Como está colado Sério Deveria contar Faz nem sentido Tá bom Deixa eu colocar Uma habitação Aqui então Nesse lugar aqui Aparentemente Essa aqui não conta Tá beleza Vamos colocar aqui Essa habitação Vai me permitir Evoluir esse cara Tá bom Beleza Outra coisa Que eu quero fazer Aqui galera Que vai ser interessante Para a gente Porto espacial Porque com o porto espacial Isso vai permitir A gente fazer Uma grana Oficina também é interessante Tá Oficina também é bem interessante Mas por enquanto Porto espacial Por favor Vamos licenciar isso aí E já vamos construir Um porto espacial Vamos clicar aqui Aqui nesse Ops Não Aqui Aqui Ah isso aqui são os scanners E outras coisas Que depois eu mostro para vocês Como que funciona Aqui Infraestrutura Porto espacial Vamos colocar ele longe Deixa eu pensar Onde dá para colocar esse cara Colocar ele de cá mesmo Tá E vocês vão entender Como que ele funciona Então agora Agora eu acho que eu posso Evoluir esse cara Vamos evoluir para nível 2 Evoluir para nível 2 Provavelmente eu vou conseguir Evoluir outras coisas Vai ampliar O lugar que eu estou chegando Que é isso Fazenda solar O que é que está rolando? Está produzindo menos energia Talvez? Talvez seja isso O que é isso aqui? Asteróide lítio Interessantíssimo Eu gostaria de minerar Isso aqui Minerar Por favor Minerar isso aí Isso aqui é Negócio de nitro Isso aqui é Outra asteroide O que é que tem aqui? Tenho a mínima ideia Do que é que tem ali Isso aqui é um distrito De oceano ruína Seria interessante Reparar isso aqui Espero que eu tenha Clicado correto Isso aqui é a nossa comida Tá bom Então agora está faltando Comida e produtos Está vendo galera? Vamos lá Primeira coisa É dar um jeito na comida Eu consigo Colocar mais um Mais um pouquinho De produção aqui De comida Estou ok Eles ficam chateados Porque está grudado Nisso aqui Eles não gostam muito E agora eu preciso De outro tipo de produto Lembrando que o único produto Que nós temos disponível É fábrica de vidro É importante ter mais? É importante ter mais Só que Mais do que ter mais Mais do que ter mais É importante Deixa eu destruir isso aqui Para liberar esse espaço Aqui também Mais do que ter mais É importante também galera Nós termos produtos diferentes Então vamos liberar Algum tipo de produto Aliás vamos ver Que tipo de produto Seria interessante A gente colocar aqui Isso aqui eu tenho lugar? Não né? Aparentemente não Pedreira eu tenho alguns lugares Madeira Lugar nenhum Fábrica de máquinas Fábrica de máquinas Daria para a gente usar Seria interessante Eventualmente nós vamos precisar Fábrica de eletrônicos Também seria interessante E usina de reciclagem Hum Usina de reciclagem Nunca usei isso aqui Vamos licenciar Vamos licenciar Para não poluir tanto Vamos licenciar as fábricas A usina de reciclagem Aqui Deixa eu colocar isso aqui Talvez melhore o humor Da galera aqui Beleza Ok Deixa isso aqui Vai melhorar o humor Das nossas casas aqui Vai ser uma produção a mais De produtos O que é bem importante Para a gente Os caras aqui em fábrica de vidro Eu posso melhorar aqui também Material leve Processo de revestimento Enfim Coisas que melhorariam A produção dela Por enquanto não Por enquanto é tranquilo Então voltamos a positivo Esses caras vão começar A ficar felizes de novo Nós vamos poder evoluir Essas casas Tá vendo Evoluir essas casas É importantíssimo Só que tem algumas evoluções Nós temos que liberar aqui Tá vendo Se a gente não liberar A gente não consegue Determinadas evoluções Por exemplo Cidade nível 4 Eu tenho que liberar Algumas outras coisas aqui Eu tenho que liberar Tanto na pesquisa Quanto na licença O lado bom É que você consegue Liberar as coisas Simplesmente olhando aqui O que eu vou precisar agora Sei lá Se eu quiser produzir comida Tem estufa Estufa Será que eu consigo plantar Em algum lugar Vou fazendo orgânica Ou pesca Pesca tem esses dois lugares Aqui Se eu tivesse esses tiles Eu conseguiria pesca Por exemplo Vamos reivindicar Esse lugar aqui E aqui nós podemos colocar Uma pesca Por exemplo Deixa eu colocar pesca Um alimento diferente aqui Deixa eu licenciar Licenciei E coloquei aqui Oh crap Eu não consigo Na verdade Porque tem algas aqui Eu tenho que extrair Isso aqui primeiro Exploração Madeireira Por que eu não posso explorar Você pode registrar floresta Para ganhar o produto Continuamente Explorando Em qualquer momento Vamos destruir isso aqui Então Que eu quero colocar a pesca Não foi exatamente para isso Beleza Produtos Não está Numa quantidade decente A gente vai precisar De mais produtos Aqui Isso aqui está Reciclando Isso é bom Vamos colocar outra Reciclagem Então Produtos Reciclagem Gostaria de colocar Aqui Talvez Aqui daria 40 Unidades 36 36 Ah Acho que aqui Não consigo Oh crap Tá bom Então 36 é o melhor Que a gente vai conseguir 36 Iris Ah Ah Está danificado Vamos arrumar isso Então Por isso que eu estou Sem energia Ficar sem energia Não é uma Uma boa coisa O que é isso O que é que tem aqui O que é esse lugar Costa Deserto Hum Aqui nós temos rochas Poderia colocar Uma produção de rochas Nenhuma coisa assim Então tem esse distrito No oceano aqui Né Que agora está fazendo Parte da gente Tem esse cara aqui Que talvez a gente Consiga alguma coisa Vamos doar alguma coisa Vamos doar Sem Vidros Para eles O problema é que eu não tenho Isso Deixa eu ver É definitivamente não Então o que eu vou fazer Galera Eu vou mandar Reservar 100 vidros Para a gente Ah 100 produtos Por que eu não posso reservar Ah Porque nosso armazém Está lotado Pera aí Você é o comerciante Pera aí Que eu já converso com você Nosso armazém está lotado Eu gostaria de aumentar O tamanho dele Reservamento de produtos Aumenta aí Por favor Perfeito E agora Agora eu vou reservar Aqui Sem plástico Perfeito Ok E agora eu consigo vender Coisas para vocês Ah Consigo Em particular Eu tenho todo o ouro Ali para vender Então eu vou colocar Essas coisas automáticas O que eu vou fazer O ouro eu não preciso armazenar Bom Deixa aí Venda automaticamente O restante Você aqui também Não consigo Aqui não Pronto Agora sim Venda automaticamente O restante Está vendo Eu mandei armazenar 100 e pedi para vender O restante Então isso está ótimo A gente tem que fazer uma grana Já temos 400 mil De população Está faltando comida Mas felizmente Nós podemos construir Comida aqui Beleza Pega a comida aí É nóis Seria interessante Reivindicar esse lugar E esse lugar também Aqui tem um pouquinho De madeira Será que eu consigo Colocar a pesca aqui Consigo Mas ele não vai bem Consigo Mas não vai bem Aqui vai bem Ok Pega lá então Perfeito Aparentemente Está acontecendo Alguma zoeira aqui Tem uma chuva ali Ah Tem um tornado aqui Na verdade Uau Tá O que é isso Fazendo industrial Os edifícios podem Ser desmontados Perfeito Eu ainda não ganhei Outra permissão de aterrissagem Se não me engano Eu consigo comprar Ela de comerciantes Eu cliquei em alguma coisa Sem querer Com certeza Eu cliquei aqui Em alguma coisa Sem querer Com certeza Seria interessante Pegar essas Essas coisas de nitro Aqui Eventualmente Vai fazer sentido Para a gente Eu preciso de mais casas Ao redor Deixar Para conseguir evoluir Esses caras Então vamos construir Aqui mais uma casinha Tá Aqui Exatamente aqui Eles não vão gostar Porque estão do lado Da usina Mas enfim Iris 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 Ah E talvez Eu tenha que tirar Esse cara daqui Esse cara daqui Apesar dele dar felicidade Aqui para o nosso povo Eu realmente acho Que nós vamos ter que tirar É mais uma licença Eu não quero licença agora Uau Nossa Nossa energia Está lá embaixo Consigo Colocar algumas coisas Isso aqui Ainda consigo Não em lugares Que eu tenha liberado Ah Usina gás Ali eu já Estou usando Todo o gás Então não dá Biomassa é horrível Não gosto Carvão Usina de carvão Tem algum lugar? Só tem um lugar Que também não está legal Ah Parque eólico Tem alguns lugares Que valeria a pena Talvez Tem plataforma de petróleo Lá No canto No venta de energia Vou colocar o parque eólico Que ele não polui quase nada Ah Não é maravilhoso Mas está ok Deixa aqui Um parque eólico Nesse lugar aqui Não tem nada aqui Para atrapalhar o parque eólico Enquanto é tranquilo Uau Nosso lucro está bem baixo Ai ai galera Não está dos melhores não Eu não consegui evoluir você ainda Deveria conseguir Nível 3 Ainda falta Uma casa ao redor Um nível de casa ao redor Ah 3 de 6 Aqui 2 de 3 Aqui 2 de 3 Eu sinceramente Não sei como lidar Com isso aqui Galera Será que Se colocar mais uma casa Aqui adianta Colocar mais uma casa E Torcer para que essa produção De produtos aí Seja o suficiente Galera E ai Possuiu nossa casa Esse cara aqui Não está feliz Com esse negócio aqui Talvez esse cara Fique feliz com a outra casa Não necessariamente Nem sempre Ah agora ele já pode evoluir Só que eu não tenho grana Milão Oh god Tá bom Deixa o negócio Aumentar aí As nossas taxas O que está rolando? Fazenda solar Ok A gente já fez essas coisas Não precisa de mais Agora ele está com o supercondutor ativo E por enquanto É isso Eu estou pegando isso aqui Esses caras Eu ainda não consegui doar nada para eles Deixa eu ver se eu tenho reserva Ainda não tenho reservada A quantidade de coisas que eu gostaria Vamos doar vidro Eu tenho que ter armazenado Eu queria colocar esses caras Na nossa cidade Para vocês verem como é que funciona Por enquanto não é possível Tá galera Seria interessante conseguir evoluir isso aqui Mas infelizmente Falta grana também Galera é o seguinte Eu acho que eu vou encerrar Esse episódio Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do jogo Deixem aquele like Deixem nos comentários Perguntando se vocês querem mais Poderiam jogar no modo versus Porque daí a coisa Fica um pouco mais rápida Tem muitas tecnologias Muitas coisas para serem utilizadas Eu queria ter mostrado para vocês Felizmente não deu tempo Como fundar outra cidade também Porque por enquanto Nós fundamos só uma cidade Mas eventualmente Você ganha licença Para fundar outra cidade Você pode ir em outro canto Construir outro centro E começar a explorar Os recursos dali Certo? Galera Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço do A Aqui Até mais Tchau Tchau